Oi, vem sempre por aqui? Hoje, um vídeo que é muito importante, principalmente para cães de raças grandes e gigantes. Na verdade, o vídeo não é para os cães não, é para você que é tutor dos cães. A causa mais comum de claudicação, do cachorrinho ficar mancando, é... displasia coxa femoral. Então fica aí, assiste, você não vai se arrepender. E antes da gente falar sobre a displasia propriamente dita, eu devo te dizer que esse é o combo ortopédico. Sim, as afecções ortopédicas mais comuns dos cães vão ser elucidadas aqui nesse canal. Bom, primeiramente, o que é a displasia coxa femoral? É uma doença degenerativa da articulação do quadril. E a articulação do quadril, gente, ela é composta pelo acetábulo, que é sim o osso do quadril. Na verdade, o acetábulo é um acidente ósseo do quadril e a cabeça do fêmur. Então essa superfície articular, essa articulação, é a articulação coxa femoral. E a displasia coxa femoral, ela se dá pela má formação acetabular ou femoral ou dos dois, de ambos. E isso vai gerar flacidez articular e com o tempo vai gerando alterações que geram muita dor e incapacidade do paciente usar o membro da forma mais adequada. A displasia coxa femoral, ela pode ser uni ou bilateral, ou seja, pode dar em um lado ou nos dois lados. Na maioria das vezes, os pacientes são displásicos bilateral. E como é que essa doença, ela progride? Bom, primeiramente, existe um fator genético importante. A displasia coxa femoral já se sabe que ela é hereditária. Tanto é que pacientes que são displásicos, eles são proibidos de reproduzirem. Sim, se a pessoa é dona de um canil e ela percebe que um dos seus reprodutores é displásico, ela não deve mais usar aquele animal como reprodutor. Inclusive, a recomendação é que castre esse paciente, pra que ele não reproduza e não passe os genes da displasia pra frente. O paciente que tem a predisposição de desenvolver displasia, ele vai sofrendo o estresse da articulação. Sim, porque quando a gente vai usando o nosso corpo, o nosso do ser humano e também os animais, vão usando as suas articulações, elas vão sofrendo pequenos estresses. Isso é normal, os impactos vão sendo absorvidos pela articulação. Porém, o paciente displásico, ele não tem uma boa congruência articular. Então, o estresse que aquela articulação sofre é bem maior do que os pacientes normais. E esse estresse contínuo, ele vai gerando um aumento da inflamação dessa articulação. E a inflamação, ela gera um aumento do líquido sinovial. Líquido sinovial é o líquido produzido pela membrana sinovial que fica nas articulações. É esse líquido que lubrifica as articulações e que nutre as cartilagens articulares. Porém, em excesso, ele vai gerando uma distensão da cápsula articular. E com isso, com essa distensão da cápsula articular, vai gerando frouxidão do ligamento redondo, ou ligamento da cabeça do fêmur, que é um ligamento que conecta a cabeça do fêmur com o acetábulo. E quando essa cápsula está distendida, cheia de líquido sinovial, inflamada, e o ligamento começa a ficar frouxo, essa articulação fica ainda mais incongruente. Então, o movimento da articulação coxa femoral, que era para ser congruente, perfeito da cabeça do fêmur com o acetábulo, começa a se movimentar bastante. Principalmente cranial, ou seja, para frente, e dorsal, ou seja, para cima. E aí, começa a fazer esse movimento. E essa cabeça do fêmur começa até a sair da articulação. É muito comum pacientes displásicos terem luxação de quadril. A cabeça do fêmur sai e volta para a articulação. E quanto mais instável e mais inflamado essa articulação é, mais alterações radiográficas, mais alterações físicas vai acontecendo. Aumenta ainda mais a inflamação, aumenta ainda mais a dor e a sintomatologia desse paciente. E quais são os fatores predisponentes para displasia coxa femoral? Um deles, que a gente já falou, é a genética. É mais comum em pacientes de grande porte. Então, os pastores alemão... Alemões, não é o que? Os pastores, de uma forma geral. Pastor belga, pastor suíço, pastor alemão... Falar no singular que não dá confusão. Filas brasileiros também, raças muito grandes. Labrador, golden retriever, todas aquelas raças que têm um crescimento explosivo, elas têm a predisposição de desenvolver a displasia coxa femoral. Porém, raças pequenas não estão livres desse problema. Eu atendi, antes de ontem, um spitz alemão, sim, o Lulu da Palmeirânia, com displasia coxa femoral bilateral em grau avançado. Outros fatores que propiciam o desenvolvimento da displasia é piso, gente. O paciente que já tem uma predisposição a desenvolver a displasia, se ele viver em ambientes de piso liso, ambientes internos, ou seja, na casa, apartamento, né? Que ele tenha dificuldade para levantar, ou quando vai correr, escorrega muito, gera muito o movimento de abdução do quadril, isso vai gerando um estresse maior da cartilagem articular, maior produção de líquidos novial, inflamação e aumento do grau da displasia. Além disso, a obesidade, o peso. As raças grandes, elas têm predisposição de desenvolver a displasia pelo crescimento explosivo, mas também pelo peso. Então, quando a articulação tem que sustentar uma carga alta de peso, isso também propicia o desenvolvimento da doença. E a hipotrofia da musculatura glútea, da musculatura coxal. Então, se o paciente tiver uma hipotrofia, se ele tiver a musculatura pouco desenvolvida, o estresse articular vai ser maior, porque a musculatura ajuda a sustentar esse estresse. E se o paciente não tem a musculatura, a cartilagem vai ficar sobrecarregada. E quais são os sinais clínicos mais comuns da displasia coxa femoral? Intolerância a exercício. O paciente que é displásico, ele começa a evitar fazer grandes esforços. Ele antes corria pra caramba, já não quer mais correr. O paciente sente dor ao se locomover, então ele vai caminhando, sem fazer aquelas maratonas que ele fazia. O andar rebolando. O paciente que é displásico, ele evita a hiperextensão da articulação do quadril. Então, quando ele hiperextende a articulação do quadril, gera uma tração na cápsula articular. Isso dói demais. Ele não hiperextende, ele dá passinhos curtos. E pra compensar a distância de um passo e de outro, ele vai jogando o quadril pro lado. Então, ele vai jogando o quadril pro lado na hora que anda, joga o quadril pro outro. E vai andando, jogando o quadril. E esse andar rebolante é muito característico de displasia. Outra característica, a atrofia da musculatura dos membros posteriores. Isso num grau mais avançado. A gente vê aquele paciente que os membros torácicos, os membros anteriores, eles estão fortes, firmes, porque ele acaba sustentando mais esse peso. E os membros pélvicos, os membros posteriores, eles ficam fininhos. Parecendo que o paciente são aqueles marombados de academia, que malha só a parte superior. Pois é, o paciente displasco, ele fica dessa forma. Dificuldade ao se levantar do chão. O paciente displasco, quando ele tá deitado, ele levanta com facilidade a parte da frente, mas a parte de trás, ele levanta geralmente depois, e fazendo um esforço muito grande. Isso porque a fraqueza dos membros pélvicos e a dor que ele sente na articulação dificulta ele se levantar. Sentar jogando o membro. O paciente displasco, muitas vezes ele senta e joga um dos membros pro lado. Estica um dos membros. Porque quando ele senta e mantém esse membro flexionado, dói demais. Então ele senta de lado e joga um dos membros. Creptação na articulação. Isso, gente, geralmente são os veterinários que percebem. Põe o paciente pra andar no exame físico e coloca a mão sobre a articulação do quadril. E quando ele se movimenta, ele pode sentir no tato a creptação da articulação. Tremor do membro ao repouso. Principalmente quando o paciente é displasco bilateral e ele vai ficar em pé, ele começa a tremer os membros. Ou o membro mais fraco, ou os dois. Quando ele é displasco unilateral, ele acaba poupando um dos membros. Então ele fica de pé, fica em três patas e uma delas ele acaba levantando, encostando no chão, mas sem apoiar o peso. Agora, quando ele é displasco bilateral, ele não consegue poupar só uma das patas. Então ele fica transferindo o peso e quando a musculatura fica fadigada ou começa a doer demais, ele começa a tremer. E como é que a gente pode fechar o diagnóstico do paciente displasco? Primeira coisa é o histórico. Então o paciente, ele é um cão de raça grande, ele é pesado, crescimento explosivo, o ambiente dele é piso liso, ele tem um histórico de que os pais já tiveram displasia, ele está com a claudicação de membros pélvicos. É um paciente candidato a displasia coxa femoral. E no exame físico, a gente vai avaliar essa articulação. Lógico que nós vamos avaliar o paciente como um todo, mas vamos avaliar depois, especificamente, a articulação do quadril. Eu recomendo que o veterinário ou veterinária deixe o paciente se locomover, andar um pouco, antes de avaliar, antes de palpar as articulações. E aí vendo ele andar, a gente vai percebendo que o paciente tem aquele andar rebolante, que ele anda com as pernas durinhas, sem querer flexionar as articulações. Ele vai ter tremor dos membros posteriores. Se possível, deixe ele deitar, observe ele se levantando, para ver a dificuldade dele se levantar. E quando a gente for avaliar a articulação do quadril, a gente vai fazer movimento de extensão, movimento de abdução. Geralmente, o paciente displasco, ele sente muita dor na extensão do quadril e na abdução. Uma das posições mais doloridas para o displasco, o paciente vai ficar na posição ventrodorsal, nós vamos segurar e tracionar e vamos rotacioná-los. A gente rotaciona os tornozelos para dentro e isso vai fazer com que o quadril, a articulação do quadril, ela vai ser jogada para fora. E essa movimentação de rotação e hiperextensão vai causar muita dor. O paciente displasco, ele quase não suporta esse movimento. E essa posição é a posição de raio-x preferida. Então, quando a gente vai fazer um raio-x de um paciente que é displasco, é muito difícil. Por isso que a radiografia, o ideal é sedar esse paciente ou até anestesiar. Outro teste muito feito no exame físico é o teste de ortolane. Esse também é feito em seres humanos. O ortolane, o fêmur vai ficar a 90 graus em relação ao quadril e a tíbia vai ficar a 90 graus em relação ao fêmur. E a gente fazendo a movimentação de abdução, podemos sentir o fêmur encaixando no acetabo. Porque o paciente displasco, às vezes, ele está luxado. E com o movimento de ortolane, a gente força a entrada da cabeça do fêmur no acetabo. Então, a gente sente o que é esse encaixe. Se isso acontecer, o paciente foi ortolane positivo. Isso já é indicativo de que o paciente é displasco ou estava com o quadril luxado. Na radiografia, a gente pode observar vários sinais de displasia, como achatamento da cabeça do fêmur, presença de osteófitos, que são pontinhos brancos, calcificações na região articular ou fora da articulação também. Podemos ver o espessamento do colo femoral, arrasamento do acetabo. O acetabo, que deveria ser profundo e mais côncavo, ele é raso, ele é plano e permite essa movimentação da cabeça do fêmur. Percebemos também graus de luxação da articulação do quadril. E, para fechar o diagnóstico, se a gente não tiver vendo todas essas alterações, estivermos na dúvida ou quisermos classificar o grau da displasia, a gente faz o cálculo do ângulo de Norberg. Se o ângulo de Norberg for menor que 105 graus, o paciente é displásico. E quanto menor for esse ângulo, mais grave é a displasia. E qual é o tratamento da displasia? Bom, aí vai depender do grau do paciente, do tamanho, do peso, mas existe o tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico. E é indicado em graus mais leves, tanto radiográfico quanto clínico. O que isso quer dizer? O paciente que tem poucos sinais clínicos e que não tem grandes alterações radiográficas. Se isso acontecer, a gente pode optar pelo tratamento conservador, mas sempre atento, porque se esse paciente começar a evoluir, ele vai precisar do tratamento cirúrgico para ter uma qualidade de vida. O tratamento conservador, ele é a base de anti-inflamatórios não esteroidais, a base de analgesia, porque sim, dói demais a displasia coxa femoral. Condroprotetores são muito importantes. Condroprotetores são medicações, suplementos, a base de glucosamina, de condroitina e principalmente de UC2, que é o colágeno do tipo 2. Além disso, o controle de peso do paciente é muito importante e também é muito indicado a fisioterapia, para que esse paciente não perca a força muscular glútea e coxal. Então, o paciente que ele manter a força fazendo aí a fisioterapia, às vezes a fisioterapia até para reduzir a dor local, é importante para que ele continue usando esse membro, não fique poupando, não perca a musculatura, força e não desenvolva um grau mais avançado de displasia. E o tratamento mais indicado em pacientes graves é o tratamento cirúrgico. Tem várias técnicas cirúrgicas que tratam a displasia coxa femoral. Vou falar as mais comuns que eu vejo na minha rotina, por exemplo. A primeira, na verdade, eu não vejo na minha rotina, mas seria assim, o sonho dourado, a solução, que é a prótese total de quadril. Ou seja, você vai retirar essa articulação doente e vai colocar uma prótese, vai substituir esse quadril totalmente por uma prótese. E aí, esse paciente vai ficar com um quadril lindo, maravilhoso. É claro que toda cirurgia pode ter complicação e mesmo as próteses totais, elas podem também se desgastar elas podem ter rejeição do paciente, mas ainda assim seria a técnica ouro para resolver o problema do displásico. A cirurgia mais comum realizada nas clínicas e hospitais veterinários é a artroplastia excisional de cólon e cabeça femoral. E o que isso quer dizer? O nome mais difundido é a colocefalectomia, que nada mais é do que a retirada de cabeça e colo femoral. Sim, então, é feita a retirada da cabeça do fêmur e essa articulação ela vai fibrosar e o paciente vai ficar sem a cabeça do fêmur. E sim, esse paciente consegue se locomover, ele fica muito bem obrigado. Principalmente pacientes mais leves. Eu já tratei e já vi pacientes que retiraram a cabeça do fêmur e continuaram a sua vida normalmente, porém sem dor, porque antes da cirurgia estava sentindo dor, mancava, não usava muito o membro. Depois da cirurgia começou a usar mais o membro, aumentou a musculatura, fibrosou a articulação e ele ficou muito bem obrigado. E existem pacientes até um pouco mais pesados, 20kg, 25kg, já vi pacientes de 30kg que fizeram a artroplastia excisional, a coloncefalectomia e ficaram com a qualidade de vida ótima. Existe também a denervação coxo-femoral, essa não vai ser retirada a cabeça femoral, não vai ser colocada uma prótese de quadril, tudo que vai ser feito é a retirada da dor. Então, é feito ali próximo do acetábulo, uma raspagem no quadril para denervar o local, para retirar os nervos dali e isso vai insensibilizar a articulação do quadril e o paciente vai continuar com o quadril doente, porém, sem sentir dor. Geralmente, a gente opta por essa técnica em pacientes que estão mais velhinhos e que a coloncefalectomia, a artropastia excisional, a retirada da cabeça do fêmur não seria uma boa opção e que o tutor não tem condição de pagar uma prótese total de quadril. A gente faz a denervação e esse paciente continua bem também. E para pacientes mais novinhos existem técnicas como a osteotomia pélvica dupla ou tripla para mudar a conformação do quadril, fazer com que o acetábulo abrace melhor a cabeça do fêmur e aí não desenvolva um grau mais avançado de displasia. A osteotomia dupla é feita até 5 meses de idade. A tripla pode ser feita até 10 meses de idade. E se o paciente for mais novinho ainda, até os seus 3, 4 meses estourando tem a sínfise odese sínfise pública que é uma cauterização da sínfise pública. Então o cirurgião vai ali na sínfise pública entre o osso pubis do lado e do outro e cauteriza para que não cresça mais o pubis e aí o quadril vai crescer só em cima e esse acetábulo vai acabar abraçando a cabeça do fêmur. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você entender um pouco mais sobre displasia coxa femoral e acha que tem aí tutores que devem entender mais sobre essa doença, você suspeita que alguns dos cachorris seus amigos tenham também compartilhe nas redes sociais curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!